Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meio campista que depois de várias reviravoltas finalmente Está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Botafogo Estamos falando de Gabriel Pires, 28 anos de idade que pertence ao Benfica e estava jogando Lá no mundo árabe chega para ser mais um atleta alvinegro No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapas de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Gabriel Pires Na última temporada, temporada 2021-2022 Lembrando que ele tem 28 anos de idade, 1 metro e 87 Estava emprestado pelo Benfica Algarafa, tradicional equipe do Catar Vamos nessa 31 jogos, todos eles como titular 7 gols marcados, 10 assistências, 4 pré-assistências 24 passos para finalização Retomou a posse de bola em média 6,4 vezes A cada 90 minutos Desperdiçou a posse de bola em média 11,7 vezes a cada 90 minutos Aqui a gente percebe Que ele perdeu muito mais vezes do que ganhou a bola Daqui a pouco quando a gente tiver a sua movimentação dentro de campo A gente vai poder entender um pouco melhor, conversar um pouco melhor Sobre essa diferença Acertou 81% dos passos que tentou Tomou 6 cartõezinhos amarelos e foi expulso Uma vez o Gabriel Pires na última temporada Torcida do Fogão, conta pra mim nos comentários O que vocês acharam do quadrinho, dos números, do jogador Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião Mas eu preciso trazer pra vocês antes, desculpem Promoção, cupom pessoal lá na Centauro Que é o FBScout10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Tá vindo aí a nova linha de uniformes do Botafogo Já já vai estar chegando na Centauro com o nosso cupom Vou deixar o link na descrição pra vocês aproveitar, beleza? Voltando pro Gabriel Pires Na temporada 21, 22 Bem galera, a gente olhou o primeiro quadrinho Tá vendo esse agora que tá passando na tela E percebe claramente que ele foi um protagonista Do Algarrafa na última temporada Jogou praticamente todas as partidas do ano Sempre sendo titular, a maioria delas Completando os 90 minutos Marcou muitos gols Deu muitas assistências Criou muitas chances de gol Ao longo da temporada Então com certeza vem de um bom momento técnico O Gabriel Pires Claro, tava no calendário mais acessível Que é o do Catar Desde abril não entra em campo Então talvez fisicamente ele sinta um pouco Esse ritmo de jogo no início Aqui do nosso futebol Mas a nível de momento Aonde ele estava jogando Tava sim Vivendo uma grande fase Beleza? A nível de função De posicionamento Dentro de campo Afinal de contas O Gabriel Pires é um meia Articulador É um volante Mais defensivo Por onde ele circula Dentro do gramado Chamo na tela Pra vocês verem comigo Mapas de movimentação Mapas de calor Do Gabriel Pires Na última temporada E na temporada Retrasada 20-21 lá em Portugal Pelo Benfica E na 21-22 Pelo Algarafa E nas duas a gente vê Que ele é um cara que circula muito Pelo meio de campo É um cara que pode ser Tanto um volante Quanto pode ser um meia Com a camisa do Benfica Normalmente ele jogava mais adequado Com o segundo Terceiro homem De meio campo Já no Algarafa Ele teve uma função Um pouco mais ofensiva Foi o camisa 10 Da equipe do Catar Ele até começou jogando Como volante Mas rapidamente Virou um meia de criação mesmo Um cara bem mais ofensivo Com a camisa do Algarafa Então pelo Botafogo Acredito que ele possa ser Um segundo homem de meio campo Mas também pode fazer a função De um cara mais à frente De um meia articulador Tem essa qualidade É um jogador Que conduz bem a bola É um cara que tem muita visão De jogo Aquele famoso pifador Como a gente gosta de dizer Dá aquele passo nas costas da defesa Pra deixar o companheiro Em boa situação Cobra a bola parada Arremata A distância é um cara Com muita qualidade técnica E bastante polivalência Dentro do meio campo Beleza? Muitos viram agora A movimentação Os números devem ficar ponderando Pô Felipe Mas futebol do Catar É um pouco difícil A gente ter um parâmetro Muito legal Do que isso vai representar Aqui no nosso futebol No campeonato brasileiro Pensando nisso Eu acho que é legal A gente ver como é que foi Como é que foram As suas últimas temporadas Jogando no futebol europeu Campeonato português Eu acho que é um parâmetro Um pouco melhor pra gente Então eu chamo na tela Pra gente conferir Pequeno histórico Na carreira As últimas duas temporadas Atuando Lá na Europa Jogando pelo Benfica Vamos Primeiro Na temporada 19-20 34 jogos 30 como titular 3 gols marcados 2 assistências 2 pré-assistências 18 passos pra finalização E 10 10,5 Desculpem Nas recuperações Da posse de bola Percebam como teve bem mais Rendimento defensivo Gabriel Pires Vamos à temporada 20-21 Também pelo Benfica 32 jogos 18 Como titular 1 gol marcado 3 assistências 1 pré-assistência 7 passos pra finalização E 11,1 Nas recuperações da posse de bola Então bem menos criação Do que ele teve Na temporada 21-22 Mas um rendimento Sem bola Mais considerável Um número bem alto Inclusive Na recuperação da posse de bola Então como a gente falou Lá no começo Foi um cara que pode ser volante Quando tava jogando em alto nível Tava jogando mais adequado Dando qualidade Na saída de bola Foi pra um futebol de nível técnico Um pouco mais baixo Teve mais liberdade Conseguiu jogar Um pouco mais à frente Então tem essas duas possibilidades aí Com a camisa do Botafogo Tá bom? Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Gabriel Pires Pra reforçar o Botafogo Bem pessoal Eu acho que é um bom reforço É um jogador experiente É um cara que tem estatura Caso o Luiz Castro opte Nem utilizá-lo De maneira mais defensiva O cara tem quase 1,90m É um cara que se jogar Mais defensivamente Tem a boa saída de bola Se jogar mais à frente Tem aquela qualidade Pra achar um passe Com um grau de dificuldade Um pouco mais alto Tem a experiência europeia Ela jogou algumas temporadas No Benfica Então eu acho que é um cara Que agrega bastante O elenco do Botafogo Não sei se ele já vai chegar Sendo um titular Absoluto Mas eu suspeito Que ao longo da temporada Caso fisicamente ele Se enquadra rapidamente Vai acabar terminando o ano Como um titular do Botafogo Eu particularmente gosto Desse estilo de jogador Como é o Gabriel Pires Então eu aprovo Gostei dessa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei aberta Agora eu quero saber De você, torcedor Se concorda Se não concorda Com a minha opinião Gostou, não gostou Dessa contratação Conta pra mim nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu! Na Pet Nacional Pequenas profetias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou, ganhou Sacou via fix Com cotação sem igual Vamos profetizar, jogador Pet Nacional Aqui dá jogo